Música Em Canguçu, um produtor recebeu pela primeira vez na região a Certificação Ambiental Agroflorestal e Extrativista. A regularização é disponibilizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado e permite ao produtor o uso e a exploração sustentável de espécies nativas. Música O manejo agroflorestal é uma das maneiras de cultivar múltiplas espécies com diferentes características e exigências ecológicas, tudo em um mesmo lugar. Ele permite que a gente possa produzir frutas, madeira, consorciar a produção de árvores, de ervas, de plantas anuais, e plantas perenes no mesmo ambiente. Então são múltiplas técnicas de manejo que a gente chama de agrofloresta. Em Canguçu, o grupo denominado da Floresta, realiza há três anos um trabalho importante de reconhecimento desse tipo de manejo. São aproximadamente 15 famílias que participam de reuniões para desenvolver trabalhos práticos coletivos e debater o fortalecimento do grupo. Recentemente, uma das propriedades recebeu o primeiro certificado ambiental agroflorestal e extrativista do município. Com a certificação, a gente garante um reconhecimento maior diante da comunidade, do município e também fora dela. O grupo já é uma referência a nível de Estado. Tem outras organizações que procuram visitar os SAFs que tem aqui no município de Canguçu. Então a certificação vem bem no sentido de mostrar o valor, tanto econômico como um valor social e produtivo dos sistemas agrícolas. A certificação é o principal reconhecimento nacional de agrobiodiversidade de acordo com a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Esse documento permite que o produtor ou extrativista explore sustentavelmente a área utilizando boas práticas de manejo, além de preservar a mata nativa. O importante é ressaltar que o que ele pode ou não mexer em sua propriedade vai estar descrito nessa certificação. Sem ela, é proibido intervir em áreas protegidas. E pra quem quer começar sua agrofloresta em Canguçu, é possível adquirir mudas frutíferas ou nativas no Horto Municipal. Elas só se dirigem até a Secretaria e fazem o seu pedido através dos técnicos que vão estar assessorando essas pessoas, que são os técnicos da EMATER. Eles vão até lá e entram em contato com a gente e a gente fornece gratuitamente essas mudas pra essas pessoas. Com a ajuda e um pouquinho de esforço, foi assim que o seu Cleo conseguiu a primeira certificação do município de Canguçu. A sociedade questiona muito a gente, né? Tá trabalhando nesse sistema, né? Eles não entendem que isso pode dar resultado. E eles também sempre vêem o órgão ambiental como alguém punidor. O órgão ambiental sempre é alguém perigoso que a gente tem que fugir, que a gente tem que se esconder. E a gente com a certificação vai poder mostrar que isso é o oposto, né? E ele diz que não se arrepende de investir no sistema agroflorestal. A variabilidade de frutas que podem ser processadas na pequena agroindústria localizada nos fundos da casa é tão grande que mesmo com uma das espécies prejudicadas, como foi o caso do araçá no ano passado, a renda ainda se equilibra. Em 2018, ele conseguiu vender 700 litros de suco de araçá, a 12 reais o litro. A expectativa do seu Cláudio é que ele ganhe ainda mais quando todas as variedades estiverem produzindo. As frutas nativas que na natureza, aí na mata, né? De forma não manejada, elas levam 15, 20 anos para produzir. Aqui eu posso dizer que com 4 anos começaram a produzir, né? Aqui manejado. A guabirova, a uvaia, a cereja, com 4 anos de plantada a gente começou já a ter os primeiros frutos. Então, é muito mais rápido que se pensa, né? Que a gente pode ter renda, talvez, quase muito próximo das frutas exóticas, assim. Além do mais, a gente está trabalhando numa condição ambiental muito menos penosa, que é sombreado, que é numa condição de harmonia com a natureza, que a gente não vai estar se expondo demais ao sol, né? Essa coisa toda. Então, vai ser um trabalho bem legal, um trabalho de preguiçoso muito bom. O pedido de regularização através da Certificação Agroflorestal pode ser feito pelo site www.sol.rs.gov.br. Caso o produtor não tenha acesso à internet, também é possível formalizar o pedido através dos telefones da SEMA 51-3288-8139 ou 51-3288-8175. Será que é possível criar cobras com a intenção de extrair o soro antiofídico? Essa é a dúvida do Emater Responde. E o Emater Responde de hoje veio até a Fundação Zoobotânica, no Núcleo de Ofiologia de Porto Alegre, para conversar com o biólogo Roberto Batista de Oliveira. Nós viemos até aqui para responder a dúvida técnica do nosso telespectador de via mão, Ademir Lopes. Ele nos escreveu uma carta perguntando se é possível fazer a criação doméstica de cobras. Ele conta que mora em uma propriedade rural que tem muitas e várias espécies. E aí, Roberto, qual é a dica que a gente pode dar para o Ademir? Bom, bom dia, seu Ademir. Bom, primeiramente, muitas vezes é divulgado que a criação de cobras para a extração de veneno é um negócio altamente lucrativo, principalmente em função do preço de mercado desse veneno. Muitas vezes é comparável ao preço de metais preciosos como o ouro. Só que, na verdade, a questão não é tão simples assim por uma razão, que é principalmente a restrição do mercado desse produto. Então, você não consegue produzir e comercializar esse produto facilmente. Então, por isso, antes de implementar um negócio, uma criação de serpentes, é muito importante que se faça uma pesquisa de mercado. Primeiro, busque junto à indústria farmacêutica, que é o principal comprador desse produto, dessa matéria-prima, para ver se existe realmente mercado para isso. Então, porque requer um investimento relativamente alto para fazer a criação, para implementar toda a infraestrutura e toda a parte de licenciamento para poder implantar, então, o criadouro. Roberto, e no caso de o Ademir, se ele quiser capturar essa cobre e enviar para um órgão responsável que faz a extração do soro, como é o caso aqui da Fundação Zoobotânica, como é que ele deve proceder? Na verdade, a captura de animais silvestres tem uma legislação específica para isso que proíbe essa captura de animais silvestres. Uma pessoa não pode capturar um animal silvestre sem ter uma licença para isso. Então, a gente recomenda que não se faça isso. Embora nós temos o serpentário aqui, hoje a gente já reproduz as espécies justamente para evitar essa captura de animais da natureza. Então, a gente recomenda que caso ele encontre alguma espécie peçonhenta próxima da residência, só afaste ela da residência e não mate, porque também é um animal protegido por lei e tem um papel muito importante na natureza, como controle de populações de ratos e outros animais. Então, mas a gente não recomenda a captura desses exemplares. Se você também tem alguma dúvida técnica e quer saber a resposta, escreve para a gente, porque aqui é assim. O telespectador pergunta e a Emater responde. O quilo vivo do boi Parabate foi vendido essa semana a R$ 5,17, sem variação. O quilo vivo da vaca Parabate foi comercializado a R$ 4,49, com aumento de 0,22%. Cordeiro Parabate, R$ 6,33 o quilo vivo, sem variação. Suíno tipo carne, R$ 3,31 o quilo vivo, com aumento de 1,22%. O quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,49, com aumento de 0,45%. O leite foi vendido a R$ 1,18, sem variação. Veja a seguir. No quadro Janela Rural, investimento em industrialização sustentável ajuda a fomentar a inovação e a diminuir a pobreza no mundo. A gente já volta!